Lá, 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 oh, oh, lá, 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 lá Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é com um tutorial de maquiagem pra vocês, o primeiro tutorial de maquiagem aqui do canal que vocês pediram muito pra mim nos vídeos de volta às aulas que eu fiz aqui no canal se vocês não viram eu vou deixar os três vídeos linkados aqui embaixo pra vocês e vocês me pediram muito pra eu gravar dica de maquiagem rápida pra volta às aulas então eu já vim aqui trazer uma dica pra vocês é uma maquiagem que eu já uso no meu dia a dia é uma maquiagem assim pra fazer em menos de 10 minutos, papum mesmo, sabe? quando a gente tá atrasada, acorda assim, precisa sair rapidinho então se vocês quiserem saber essa dica de maquiagem bem rapidinha, bem papum pro dia a dia e o melhor, com produtinhos baratinhos, é só continuar assistindo o vídeo Bom, primeiro de tudo eu vou aplicar o protetor solar eu uso esse laranjinha da Vichy, que ele é muito bom, super sequinho e protetor solar é muito importante, não pode deixar de usar daí pra corrigir as manchinhas e tirar um pouquinho das olheiras eu vou usar esse corretivo, o Yellow da Mary Kay, que ele é muito bom, cobre tudo aí eu aplico com o meu dedo anelar mesmo, vou dando batidinhas desse jeito eu aplico bastante levo um pouquinho pra cima na minha pálpebra e agora eu vou tirar esse monstro do lago, essa espinha enorme e outras manchinhas que eu tenho no meu rosto e aí eu vou tirar o excesso de produto com essa esponjinha a minha que eu tô usando é da Belize, ela é muito boa, super macia, recomendo agora a hora da base, eu vou aplicar ela com um pincelzinho dual fiber normal vou espalhar bastante, eu tô usando a da Vult Ultimate Finish já tem resenha dessa base aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês, passando no vídeo e a maioria dos produtos vende em arco-íris cosméticos eu vou deixar o link de todos os produtos usados lá no blog o post vai estar aqui embaixo, no box de informações e aí na região das olheiras, eu gosto também de aplicar com essa esponjinha da Belize que eu acho que fixa melhor e pega todos os cantinhos e essa base, ela é muito boa, se você não quiser, não precisa passar o pó mas eu passei um pó translúcido da Vult, que eu acho que dá um acabamento mais bonito mas aí fica a seu critério agora a hora de corrigir as sobrancelhas, eu tô usando esse quartetinho da Dylos que também já tem resenha aqui no canal, também vou deixar linkado aqui no vídeo e lá eu ensino melhor como que usa esse quartetinho, então vai lá dar uma olhadinha agora eu tô amando esse lápis iluminador da Vult, ele é muito bom, eu só tô usando ele eu aplico ele assim, bem abaixo da sobrancelha e em seguida venho com um pincelzinho chanfrado, um pouquinho maior do que eu usei pra corrigir a sobrancelha e vou espalhando ele também com a ajuda dos dedos agora eu vou usar esse quinteto da Vult, eu vou pegar o marrom mais clarinho da paleta e vou começar a marcar meu côncavo vou esfumando bem, esfuma pra lá, esfuma pra cá, esfuma bastante pra ficar bem natural agora eu vou vir com a cor mais clara do quinteto, um beijinho bem clarinho e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, só não no cantinho externo, bem no cantinho externo aí eu não aplico aí eu venho com aquele marronzinho mais claro e esfumo novamente pra não deixar muita diferença, não deixar divisão nas cores aí eu vou pegar o meu quartetinho de sobrancelhas da Dylos e eu vou pegar o iluminador que tem lá e eu vou aplicar na minha pálpebra móvel, porque ele é lindo, gente, tem um brilho super sutil, bem delicado eu adoro usar ele na minha pálpebra, eu não uso ele como iluminador mesmo abaixo das sobrancelhas eu gosto de usar ele na pálpebra, desse jeitinho que vocês estão vendo daí eu vou pegar o segundo marrom mais claro da paleta, a primeira cor que aparece, que vocês acabaram de ver e vou aplicar no meu cantinho externo da pálpebra móvel aí eu vou levando até um pouquinho pra cima do meu côncavo, eu adoro esse efeito, acho que fica super bonito agora eu vou vir com a minha caneta delineadora da Kiko e eu vou fazer um delineado não tão gatinho, só vou dar uma leve puxadinha, mas nada de muito exagerado só pra dar uma valorizada mais no olhar aí eu vou pegar o mesmo lápis iluminador que eu usei abaixo da sobrancelha e vou passar na minha linha d'água eu adoro usar esse lápis pra isso também agora eu vou pegar a sombra mais escura do meu quinteto da Vult e com o pincel que eu usei pra corrigir a sobrancelha, eu vou passar abaixo da minha linha d'água só pra abrir um pouquinho mais o olhar, eu adoro esse truque, acho que dá um efeito super bonito agora eu vou vir com o meu corretivo da Tracta, já tá até sem rótulo de tanto que eu uso bichinho eu vou fazer um triângulo na área abaixo dos olhos e com um pincel em formato de lápis eu vou espalhando esse corretivo em toda essa região isso vai dar uma iluminada a mais na área dos olhos, vai deixar um efeito mais vivo, mais bonito e aí com a ajuda da esponjinha eu vou fixando esse corretivo, vou assentando esse corretivo nessa área aí eu vou pegar o pó translúcido da Vult com a esponjinha mesmo e vou selar esse corretivo que eu acabei de aplicar agora eu vou usar esse bronzer da Vult pra dar contorno pro meu rosto vou aplicar e esfuma bastante nessa região, saindo de cima da orelha indo em direção à boca, mas parando no meio do caminho, não leva até a boca, pelo amor de Deus e esfuma bastante pra deixar um efeito bem natural e aí eu vou usar novamente o meu quinteto da Vult, vou pegar o segundo tom de marrom mais claro e vou usar pra contornar o meu nariz, bem delicadamente, olha só vou dar uma sujadinha mesmo no nariz e vou esfumando só pra ficar mais natural, devolver um pouquinho de contorno pro meu nariz e aí eu apliquei um iluminador, você pode pegar uma sombra cintilante clarinha qualquer e aplicar no topo do nariz, eu acho que dá um efeito super bonito e agora pra finalizar, máscara de cílios, a que eu tô usando é a Power Efeito Boneca da Dylos que é a minha favorita da vida, já tem resenha dela aqui no canal eu deixo o link pra vocês aqui embaixo e card passando aqui na tela eu gosto de passar bastante máscara de cílios pra deixar o olhar bem bonito, bem poderoso e o resultado final é esse meninas, uma maquiagem bem leve e delicada pro dia a dia e o melhor de tudo que é muito fácil e rápida de ser feita batom você escolhe a cor que você quiser a primeira opção é escolher esse da Colos, que é um nude bem delicado e outra opção que eu trouxe pra vocês é esse rosa maravilhoso da Max Love pra quem gosta de usar um pouquinho mais na cor eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal um super beijo e até os próximos vídeos, tchau! 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 Tchau!